Olá meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na praia de São José da Coroa Grande para mostrar como que está aqui essa praia, né? É uma maré alta. Pessoal, eu estava me preparando já para fazer esse conteúdo, vim aqui na praia, mostrar um pouco aqui da praia para vocês. E aí começou uma chuvona aí, aí tivemos que adiar. Aí agora saiu o solzão de novo, ventando bastante. Provavelmente a qualquer momento deve cair uma outra água. Mas eu falei assim, vamos lá na praia, vamos lá mostrar um pouquinho como que está a praia aí nesse dia 15 de junho de 2023, né? Nesse momento aqui a maré está bem alta. E vamos mostrar um pouquinho para vocês, vamos caminhar um pouquinho pela praia, mostrar um pouquinho da praia aqui para vocês em uma maré alta. Ok pessoal, aqui eu já trouxe do ladinho aqui, trouxe até mais uma capa de chuva aí, uma chuvona aí para a gente proteger pelo menos os nossos equipamentos, né? Então bora lá meu povo, vamos caminhar um pouquinho aí, vamos ver como que está São José nesse exato momento. Bora lá? Então vamos lá meu povo, não sei como que vai sair esse áudio aí, né? Está ventando bastante. Mas vamos lá, estamos saindo aqui, bem de frente aqui ao bairro litoral, o rei do sururu, do nosso grande amigo Juan, né? Então vamos, olha aí pessoal, como vocês podem ver, a maré está tão alta, e olha onde está chegando aqui pessoal, está invadindo tudo aqui, olha aí. Olha só como que está isso aqui. Eita! Faz tempo que eu não mostro a maré aqui desse jeito para vocês. Então vamos lá pessoal, bora lá. Vamos molhar os pés aqui e vamos que vamos. Na verdade eu falei mostrar São José, não, vamos mostrar a praia aqui de São José, né? Eita, segue aí meu povo, bora lá. Vocês podem ver pessoal que a água está um pouquinho mais escura, né? Muita chuva pessoal, muita chuva por aqui. Agora chegou, definitivamente chegou o inverno aí, né? Então ao mesmo tempo aí que sai esse sol maravilhoso, rapidinho cai uma água, né? E aí depois para, começa de novo e está assim. Então agora que abriu esse solzão maravilhoso aí, falei deixa eu correr lá. Vamos mostrar aí para o nosso pessoal como que está essa praia nesse exato momento, né? Olha aí. Vocês já viram aí que nós passamos aqui em maré baixa. Tem uma grande faixa de areia, né? Olha só o pouquinho de faixa de areia que fica aí quando a maré sobe, né? Olha aí, fica só esse pouquinho aqui para a gente caminhar. Então é legal para a gente estar mostrando para vocês, né? Assim vocês vão conhecendo aí a praia de São José. De todos os jeitos, ela com a maré alta, com a maré mais baixa, né? Nós vamos mostrando para vocês. Então segue aí. Vamos até ali na frente. Mostrar um pouquinho para vocês para a gente estar encerrando esse conteúdo de hoje, ok? Então segue aí, meu povo. Olha só. Opa! Só na cocada? Eita! Fala para nós aqui o preço da sua cocada. É 3 por 10. 3 por 10, pessoal. Dá uma olhada aí. Então o pessoal que vem aqui em São José, fala o seu nome. O Hilton Alves. Então, pessoal, nós já provamos aqui da cocada do Hilton Alves, né? É. É muito boa, pessoal. E qual que é o valor? É 3 por 10. Olha aí, pessoal. Olha aí o tamanho da cocada 3 por 10, ok? Então, pessoal... Doce de leite, coco, maracujá. Aí, doce de leite, coco, maracujá. Valeu, meu amigo. Boa venda para você. Olha aí. Nós já compramos essa cocada dele aqui. A cocada é muito boa, viu? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Tem um pessoal aí, ali na beiradinha, né? Aproveitando. Provavelmente deve ser o pessoal que gosta de pescar, que tem uma rede do lado. Então, vamos seguindo aí, mostrando aí. Mostrando tudo que aparecer para vocês aqui. Eita, que a água está vindo longe. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Beleza. Olha aí, o pessoal aproveitando essa maré alta aqui, só observando, né? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Olha só como que está. Essa praia é hoje. Hoje, para quem gosta de onda, está propício, né? Olha aí. As ondinhas até fortes. Olha aqui o local gostoso, pessoal. Lembrando que nós estamos indo aí, sentido Alagoas, né? Sentido a primeira praia de Maragogi, que é a praia de Peroba. Então, nós estamos indo nesse sentido aí, pessoal. Olha aí que bacana aqui esses coqueiros. É um contraste bacana, né? Confesso, pessoal. Se de repente vocês estão escutando aí a minha voz meio ofegante aí. É que a areia está muito fofa aqui, pessoal. E exige bastante da gente. Exige bastante do velhinho aqui. Vamos que vamos. É uma satisfação imensa. Está produzindo esses conteúdos para vocês. Não deixando vocês aí sem conteúdos. Lembrando aí, pessoal, que nós já passamos aí dos 4.800 seguidores aqui no canal. Olha aí. Falta um pouquinho aí. Falta um pouquinho aí para a gente atingir a marca aí de 5 mil seguidores. Tudo bom, meus queridos? Tudo bem? Então vamos seguindo aí. Quer ver aí? Está legal, né? Sinal que o pessoal está gostando dos nossos conteúdos e estão se inscrevendo. É assim, pessoal. A gente depende muito aí da força de vocês, né? Para estar compartilhando aí os nossos conteúdos. Nas redes sociais de vocês, com os amigos, com os parentes de vocês. É por isso que a gente... Olha aqui, pessoal. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui não é... Não é esgoto, viu, pessoal? Isso aqui é simplesmente água da chuva. Que desce aí pelo calçadão e cai aqui na praia, ok? Então não é esgoto. Então o pessoal que, de repente, viu uma cena dessa aí e acha que... Que São José aqui tem esgoto. Mas não, viu, pessoal? Isso é... É simplesmente água da chuva que desce aqui para a praia. Eita, lasqueira! Eita, bitondinha forte! Mas olhando mais para frente lá, pessoal. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Olha mais para frente lá como que a água ali está bacana, pessoal. A água lá está... Então é mais nessa beirada aqui mesmo, né? Ali tem o rio Persununga ali que deságua aqui. Olha aqui, pessoal. Eita! Olha onde essa água está chegando. Vamos ver se a gente consegue passar por aqui. Não podemos cair, né, pessoal? Se cair e machucar... E molhar o nosso equipamento aqui, nós estamos mortos. Se bem que, pessoal... Que... Uma notícia boa para vocês aí. Nós... Adquirimos aí... Uma GoPro, pessoal. Nós tivemos que... Tivemos que acionar aí o Mercado Livre, né? Graças a Deus adquirimos aí... Uma GoPro, né? A Rero... A Rero 9. Uma câmera muito boa. E ela chegou hoje, pessoal. Chegou hoje. Mas é assim. Nós estamos aguardando chegar o cartão de memória. Porque ela não trabalha sem o cartão de memória, né? E aí também vamos pesquisar aí... Como que se trabalha com ela, né? Configurar ela. Tem todo um detalhe, né? Vamos primeiro experimentar. Ver como que é... Para a gente poder estar... Trazendo conteúdo para vocês aí... Com a nossa GoPro. Pelo menos nessa questão de chuva aí... Já vai dar uma... Uma amenizada. Ainda bem que tem esse Mercado Livre aí, né? Conseguimos fazer aí em 12 vezes aí. Vamos trabalhar bastante... Para que... Os conteúdos dela... Pague ela, né? Vamos trabalhar. Com a ajuda de vocês aí... A gente... A gente consegue... Pô, a gente consegue pagar ela. Mas vamos lá, meu povo. Bora lá. É... É o canal do MS para o Nordeste... Trazendo qualidade para vocês. Espero que dê tudo certo. Eita lasqueira. Estou correndo das pedras aqui, pessoal. Olha como está isso aqui. Não sei se eu já mostrei... Aqui para vocês. Eita lasqueira. Não sei se eu já mostrei para vocês... Aqui São José. A maré desfeita. A maré. Agora está vindo forte. Estou meio correndo aqui, pessoal. Para não respingar aqui no paredão. Deixa eu passar correndo aqui. Eita! Bora lá, meu povo. Deixa eu subir aqui, pessoal. Deixa eu subir aqui. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Eu merguei essa câmera aqui. Eu acho que tinha uma olhada, hein? Quase. Eita! Cansei. Vou dar um pause aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos atravessar aqui, pessoal. Acessar mais um pouco ali. E aí vamos mandar aqueles abraços. E encerrar esse conteúdo de hoje. É só um pouquinho para vocês aí, pessoal. De como que está a praia aqui em São José nessa tarde. Essa tarde de quinta-feira, né? De 15 de junho de 2023. Olha aí. Vamos acessar um local bacana aqui, pessoal. Tem várias casinhas ali. Onde está bem sempre o nosso grande amiguquinho. Quando vem para cá, geralmente ele fica em uma dessas casas aqui. Um local muito bacana. Muito bacana aqui para estar vindo visitar São José da Coroa Grande. Olha aí, pessoal. É dessas casas aqui que eu estou falando. Se tiver alguma placa de aluga aí, eu já mostro para vocês, ok? Olha que bacana. Olha que visão maravilhosa que tem desse local aqui. Então, aqui na maré cheia, você não consegue passar ali por baixo. Tem que vir por aqui, né? E na maré baixa, ali foi uma grande faixa de areia que dá para estar passando. Olha aí, pessoal. Olha a visão. Vamos dar um zoom aqui para vocês... Dar um giro aqui para vocês verem, né? A direção à cidade. Olha aí. O bom da gente fazer esses conteúdos aqui, pessoal, é que vocês vão conhecendo cada pedacinho aqui de São José da Coroa Grande, né? Olha aí. Vou mostrar aqui as casinhas. Olha aí. Bem bacana. Um lugar bem bacana mesmo. Nós vamos acessar até o final dela ali. Para a gente iniciar os abraços, né? E encerrar esse conteúdo de hoje. Eita. Olha aí. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar essa casa aqui no detalhe, que tem uma placa ali de alugos. Olha aí. Então, ela está aqui, ó. A placa de aluga-se, temporada e finais de semana, Réveillon e Carnaval. Então, está aí, pessoal. Se o pessoal que se interessar, de repente, quer vir para cá, passar uns dias aí, uma casinha bem beira-mar, num local bem bacana, está aí o número para vocês, ok? Então, os interessados, é só entrar em contato. Aqui nós estamos chegando aqui já na outra rua, na segunda parte das casas, né? Aqui já são as casas bem mais sofisticadas, né? As casas melhores. Olha aí. Vou mostrar para vocês. Aí, aqui, hein? Um local que você sempre gosta de ficar, meu amigo. Aí, olha que bacana isso aqui, pessoal. Aqui já tem tudo cercadinho, né? Umas casas bem arrumadas aqui, ó. Olha aí que bacana. Na frente de cada casa, o pessoal fez aí um tipo uma área de lazer, né? Aí, com uma coberturinha, umas mesinhas, né? Que dá para o pessoal ficar aí, passar o dia aí, colocar uma churrasqueirinha ali. Tem umas que tem uma churrasqueira, né? Outras dá para colocar uma churrasqueirinha e passar o dia aí, ó. Olha aí que bacana. As casas também são bem bacanas, né? Vamos chegar até ali. Olha aí, pessoal, que bacana. Olha aqui. Olha que da hora, né? Bacana mesmo. Esses axólios aqui, nossa, ficou lindo. Acho que é isso, né? O nome acho que é esse. Olha aí. Que bacana. Aqui, ó. Quando a primeira vez que eu encontrei nosso amigo Quinho, eu e o Jonathan João, foi exatamente nesse local aqui que nós encontramos ele. Batemos aquele papo, nos conhecemos pessoalmente e viramos aí grandes amigos. Né, Quinho? Um abraço para você. O Quinho aqui, além da sua esposa, para os seus filhos, eles que são lá de Santa Cruz do Capimarebe. Vamos chegar até esse local aqui. Sacar a nossa colinha dos abraços e mandar aqueles abraços aí para essas pessoas maravilhosas que são vocês. Pessoal, lembrando aí, pessoal que querem que a gente mande um abraço, vai lá nos comentários, pessoal. Lá, deixa o nome de vocês lá. O nome já aparece, né? Fala de onde vocês são, né? Que estado, que cidade vocês são. Para a gente estar mandando um abraço para vocês e para as localidades de onde vocês moram. Ok, pessoal? Então, para nós aí é um prazer muito grande. Lembrando que todos os comentários a gente responde todos, viu, pessoal? Então, pessoal, é desse local bacana aqui que nós vamos mandar alguns abraços, ok? Quero iniciar aqui mandando um grande abraço aí para Celina Maria. Um abraço, Celina Maria. Celina Maria que é lá de Água Preta, né? Ô, lugar maravilhoso. Logo, logo nós vamos lá fazer um conteúdo naquela feira maravilhosa de Água Preta. Então, obrigado, Celina. Um abraço para você, minha querida. Celina Maria. Continuando aí, um grande abraço aí para o Manuel Custódio da Silva, né? Ele que é lá de São Paulo. Um abraço para São Paulo. Temos muitos inscritos aí de São Paulo, na capital e no interior também. Então, um grande abraço aí para vocês e para o pessoal de São Paulo. Em especial aí para o Manuel Custódio da Silva. Eita! Continuando os abraços aí, um grande abraço para Áquila de Oliveira. Ele que é lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, né? Vizinho ao nosso estado. Muitos aí confundem Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né? Então, Áquila de Oliveira é lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. E nós somos lá do Mato Grosso do Sul, né? Então, um abraço lá para Rondonópolis, em especial para o Áquila de Oliveira. Um grande abraço também para o Sérgio Vasques. Eita, Sérgio Vasques, abraço, meu querido, abraço, meu xará. Ele que é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, da nossa capital, né? Meu conterrâneo, um abraço para você, meu querido. Um grande abraço também para Cláu Passeios e Viagens. Abraço, querido, obrigado pela força aqui no canal. Um grande abraço também para Maria José da Silva. É, a nossa querida Zesa. Ela que é lá de São Paulo também. Um abraço para você, querida. Zesa aí que está sempre lá nos comentários, né? Muito obrigado pela força, minha querida. Um grande abraço também para o Sabino Neto. Ei, Sabino Neto, abraço, querido. Um grande abraço também para Marcelo Gilberto. Ô, Marcelo Gilberto, obrigado, querido, pela força. Continuando os abraços, um grande abraço aí para Natanael Bernardo. Ô, Natanael Bernardo, abraço, meu querido. Um grande abraço também para Dorival Santos de Belo, né? Não, Dorival Santos, né? Ele que é lá de Belo Jardim, aqui no estado de Pernambuco. Dorival Santos, um abraço, querido. Obrigado pela força. Um grande abraço também para o Juan Acevedo, né? Eita, Juan Acevedo, um abraço, querido. Um grande abraço também para Paim FF, né? O Manuel, lá do Paraná. Eita, abraço para você, querido. Obrigado, abraço aí para todo o Paraná. Um grande abraço também para Dalila Lamarino. Ô, Dalila, abraço, querida. Um grande abraço também para o Edson Santos. Edson Santos, eita, Edson. Obrigado pela força, meu querido. Um abraço também para Neuzira. Aê, Neuzira, um abraço. E fechando os abraços de hoje, um grande abraço para a Denisa Rosa. Essas pessoas estão sempre lá nos comentários, né? Aos nossos novos inscritos aí. Sejam bem-vindos, meus queridos. Espero aí que vocês continuem com a gente aí, compartilhando nossos conteúdos com mais pessoas, né? Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui bem ao lado do Calamares, né? Então, pessoal, no conteúdo de amanhã, vamos ver se a gente chega aqui no Calamares. E continua até o rio Persununga ali, que é a divisa ali do estado de Alagoas, aqui com o estado de Pernambuco, ok? Então é isso, meu povo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Obrigado. 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 Obrigado.